. 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 A gente faz o óleo. Faz o óleo agora a tomada. A gente faz o óleo agora. 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 A CIDADE NOVA 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Agora aqui... Atu! Não queria falar. Agora aqui... Agora aqui é um teste. Oi, Bruno! Oi, oi! Aaaaaaah! Aaaaaaah! O que você... Agora aqui... Não! Tranquilo! Fui eu, fui eu! 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 Falei lá! Falei palinha, Falei palinha! Falei palinha! Boa! 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 Não faz isso aqui! Ei, ei, ei Ma Ei, 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 ei! Edmilson. 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 Abre, abre! Tio! Tio! Abre a poluição! Ele vai subir, o que dá, somente, gir isso, boa! Oh! Giro, vem pro lição! Giro, abre a poluição! Giro! Giro! Vá! 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 Vamos lá, vamos lá. . . . . . Agora vamos fazer uma pausa. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL